Quase todas as obras feitas em casas e apartamentos no Brasil são tocadas sem o trabalho de arquitetos nem engenheiros. E olha que tem lei garantindo auxílio técnico de graça, mas ela ainda é pouco conhecida. Ah, se arrependimento matasse, hein, dona Nina? Pois, chamei uma pessoa que me indicaram, mas uma pessoa que pra mim não tinha experiência. A dona Nina só queria tirar uma escada que ligava a casa dela, no térreo, a de um morador do andar de cima. Caía concreto pro lado, caía pro outro, quebrou uma janela aqui no meu quarto. Aí ficou essa coisa esquisita. E ele não foi até o final. Eu que ainda tive que pagar, chamar uma outra pessoa aqui, pra poder tirar os outros degraus e deixar do jeito que tá assim. Pra mim o barato sai caro. A dona Nina não está sozinha. Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Datafolha para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil revela que mais da metade dos brasileiros construíram ou já reformaram sua moradia. Desse grupo, 85% fizeram o serviço sem orientação técnica adequada. é a autoconstrução ou construção forniguinha, muitas vezes feita por conta própria. O Aguinaldo, de Brasília, fez a casa no improviso. Então, vim conhecer a sua casa. Senhor, e bem-vindo. Obrigada. Construí do jeito que deu. Pra já morar mesmo, já sair do aluguel, né? A casa ficou cheia de problemas. Muito apertado, né? E o telhado também é muito baixo. Não tem conforto. Você tem que chegar na sua casa e se sentir bem, confortável, né? Agora ele decidiu. Vai derrubar tudo e construir uma casa nova. Mas, desta vez, com um projeto feito por arquitetos. Essa área preta aqui vai ser onde é que vai ser os únicos canos que passam? É, exatamente. Porque é que a gente tem uma parede hidráulica. Pouca gente sabe, mas é possível conseguir assistência técnica gratuita pra construção de moradias para a população de baixa renda. Com a ajuda de um profissional, você pode evitar aquele famoso barato que sai caro. Uma lei de 2008 assegura às famílias de baixa renda a assistência para habitação de interesse social. Mas o governo federal, os estaduais e os municipais têm que destinar recursos para a aplicação da lei. O que ainda acontece muito pouco. Tanto as prefeituras, por exemplo, podem oferecer, montar um serviço de assistência técnica e oferecer o serviço, como as associações de classe da área da engenharia, da arquitetura, podem também se organizar e oferecer, proporcionar esse serviço. Foi com base nessa lei que uma associação de moradores de Diadema, em São Paulo, conseguiu contratar duas arquitetas para orientar os moradores deste loteamento. Cada casa foi planejada de acordo com as necessidades das famílias. Algumas já se mudaram para cá, antes até da conclusão da obra, porque elas precisavam se livrar com urgência do aluguel. É o caso da Conceição. Tudo bem, Conceição? Sim. Dá licença. A parte da casa que ela mais gosta é a cozinha. Tudo num capricho. Para muita gente talvez é pouco, mas para mim é muito. Ter chegado aqui é o meu sonho. Eu posso dizer a minha casa, né? Ela seguiu à risca a orientação das arquitetas. Isso te ajudou a economizar na obra? Com certeza. Quer dizer, para não ter desperdício, né? Para não ter aquele tipo de, ah, faça uma coisa, quebra porque não deu certo. Essa economia toda que se faz numa obra planejada, supera muito o gasto com o projeto de arquitetura e a própria orientação técnica na construção. Não dá para improvisar na casa. Afinal, né, é um bem que a pessoa está adquirindo, né? E a função do arquiteto é contribuir para que valorize a casa da pessoa. Não só a casa, mas a qualidade de vida dela. Estou feliz e agradeço. Na cidade de São Paulo, a dona Dalva juntou as economias da vida inteira e contratou dois arquitetos. Foi depois de levar o maior susto. Caiu uma parte do teto, em cima da minha cama, que é onde eu dormia. Não tinha o que salvar na casa antiga. Escura, abafada, cheia de infiltrações e rachaduras. Foi tudo abaixo. Os arquitetos deram prioridade à estrutura da casa nova e buscaram um acabamento mais barato. O que a senhora gosta mais? Aqui na sala, que é a gala que é bem ventilada, né? O Danilo, que projetou a casa nova, diz que a dona Dalva ainda é uma exceção. A autoconstrução no país ainda é um problema crônico, né? Ou seja, a falta é como uma automedicação. É a mesma coisa. A população tanto se automedica quanto autoconstrói. Para completar a alegria, a dona Dalva tem até uma cobertura onde planta os temperos que usa para cozinhar. Salsa, pimenta, hortelãzinho. Ela trocou o barato que sai caro pelo Lar Doce Lar.